Ellen, amiga de Lucas, ainda continua em Lagoas. Sua família veio todinha de São Paulo. Ainda vão ficar alguns dias. Ajuda, moça, ajuda! Eu bato pra lá, bato pra cá, e minha família lá na frente. Eu empacando o trânsito aqui. Minhas crianças lá, eu não sei o que acontece. Porque eu fico pra trás. Todo mundo lá e eu aqui pra trás, indo empacando. Todo mundo aqui, né, gente? Tô empacando vocês. Gente, eu não conheço ninguém aqui. Meu Deus do céu. Cadê minha família? Ai, desculpa. Foi sem querer, eu não sei controlar esse trem. Ai, minha Nossa Senhora. Eu ficando pra trás, gente. Cadê? Já deu duas altas, voltou. Agora eu não tô inteiriza. Cadê tá a outra perna, Isabela? Isabela, cadê a outra perna, Isabela? Isabela tá entalada. Cadê a outra perna, Isabela? Conserta isso. Ela tá indo com uma perna pra cima e pra baixo. Meu Deus. Era melhor não ter encontrado vocês de novo não, viu? Meu Deus do céu. Bota a perna, Isabela. Volta, Isabela. Reviva, renasça, Isabela. Ela vai, confio em você. E eu não sei ajudar. Cadê? Meu Deus do céu. Ela tá com uma perna só. Meu Deus, a criança. Desculpa, tá? Desculpa. Desculpa, moça. Eu não tô conseguindo me controlar. Meu Deus do céu. A minha família eu nunca nem vi mais. Cadê minha família? Eu não sei controlar esse trem, gente. É eu pedindo desculpa. Tô perdida, moça. Minha nossa. Ai, ai, recuperei uma filha aqui. Sobreviveu a queda. Soldado do raio. O que aconteceu aqui atrás que bateu a porta? Vai. Meus filhos descendo no tobogã. Eu descendo no tobogã. Foi muito rápido. Meu Deus, que radical. Nem lembra que tem família. Tava por onde? Vixe, tava só com as senhoras. Tava com o quê? Com as senhoras, né? Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Modele aqui pra mamãe, por favor. Vocês acham que só eu compro roupa na Shein, ó? Quer dizer, sou eu que compro, né? Mas eu não compro só pra mim. Olha só que linda a bermuda. É muito top, essa bermuda. As galotas estavam falando o quê lá fora? Só do gênero e minha bermuda. Tá vendo? Da Shein também, gente. Acho que eu peguei 37 reais. Vou ver se eu acho o linkzinho pra deixar pra vocês. Pronto, pode ir. Continua paquerar, tá? Vem aqui. Vem aqui. Lucas. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Que que é isso aqui, Lucas? Lucas, isso não é picada, Lucas. Lucas, isso não é picada, Lucas. Há muito tempo aqui. Eu tô queimado. Quem foi agora? Ah, porque não passou o protetor. Lucas, quem foi? Quem foi? Eu vou desligar pra gente conversar. Volte aqui, Lucas. Lucas. Nem que tá nada. Que galota. Lucas! Não tem nada aqui. O que foi? A mãe tá zoando aqui. Nem que se lembre o que é isso aqui. Aqui, ó. Tava falando isso aqui no chupão. Mão sabe, ela colocou no chupão a primeira vez. Vixe, vou colocar até setinha aqui, ó. Vou tatuar. Vai dizer que nunca, nunca... Eu? Vai tatuar, né? O que que é isso? Vai tatuar. O que que é isso, amor? Ai, olha os cabelos. Vamos do cheiro do banheiro, agora você já pode ir. Ah, deu cheiro do seu, do seu borrão. Te quero aqui. Agora já pode. Pode ver. Não vai passar cheiro. É o seu destino. Já deu meio dia, você repassa. Ai, boa, boa. Tchau, tchau. Tchau, cara, eu amo celular. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, hoje eu descansei, viu? Também não tem como não descansar. A paz que esse lugar transmite. Sério, gente. Se tiver a oportunidade, venham conhecer Penedo. Que delícia. Ai, eu sou apaixonada, sou suspeita. Ainda tá aqui um pouquinho envergonhada. Tanta gente nova pra dar oi. Meu Deus, coração não cabe em mim. Eu só vou me preparar pra esse momento, tá? Não reparem na unha quebrada. Vocês sabem o que é isso aqui, né? De novo. Sinta. Pois é. Mas sabe o que eu desejo pra essa verdade? Pra vocês? Pra vida inteira? Que todo esse monte de coisinhas aí, que tá dentro do teu coração, que tá te impedindo, te empacando, que tá te trazendo algum mal-estar, alguma coisa. Sabe o que é que eu desejo? Que esse monte de coisinhas se tornem uma coisa e tanto. Uma coisa desse tamanho gigantesca pro bem. Pra te fazer feliz, pra te fazer impulsionar. Boa tarde.